Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de cabelo Como que eu faço essas ondas no meu cabelo, não são cachos, são ondas De um jeito mais fácil que eu acho pro cabelo curto Porque muitas vezes no cabelo curto a gente tem dificuldade de pegar esses cabelinhos aqui de trás Pra fazer cacho ou onda Então desse jeito que eu tô fazendo ultimamente tem dado muito certo Porque eu consigo fazer nas partes de trás e fica bonito e pega Na frente eu consigo depois só arrumar rapidinho Porque do jeito que eu faço não pega muito na frente Mas na frente é o lugar mais fácil de fazer babyliss, né? Muito fácil, você pode fazer também, claro, num cabelo comprido Eu acho que facilita muito e evita aquela bagunça que a gente faz Ai meu Deus, eu vou me queimar, tudo que você pode ficar com a mão no babyliss Uma posição só, você não precisa ficar trocando de lado Que eu acho que essa é a maior dificuldade pra quem quer fazer babyliss no começo, né? Eu espero que ajude vocês, que vocês possam conseguir fazer babyliss aí na casa de vocês Então se você quiser aprender a fazer ondas assim no cabelo de um jeito mais fácil É só continuar assistindo Então, o que que nós vamos fazer para esse babyliss super fácil, rápido e simples? Primeiro você vai prender o seu cabelo com um elastiquinho Qualquer um que você preferir, o que você vai gostar Tenta prender no rabo bem alto, no alto da cabeça Pra poder ficar mais fácil de você enxergar todo esse cabelo Pra fazer o babyliss de fato Então duas voltas são suficientes, não precisa prender muito forte É só mesmo pra segurar o cabelo E aí a gente vai começar a fazer os cachinhos ou as ondinhas Eu vou fazer normalmente, não fico preocupada em deixar o cabelo todo retinho no ferrinho do babyliss Pode fazer do jeito que você preferir Ou deixando o cabelo todo retinho Ou deixando ele meio torcidinho do jeito que vir Não tem problema Isso não vai interferir em nada Só vai interferir no modo que vai ficar o resultado final Aí você que sabe Eu vou colocando o cabelo uma mecha pra frente Outra pra trás, outra pra frente Vou fazendo o mesclado Pra o cabelo ficar todo bagunçadinho Pra ele não ficar todo pra um lado só Isso é bem importante E também não precisa se preocupar em deixar o babyliss em pé o tempo todo Se ele ficar um pouco deitadinho também não tem problema Não interfere no resultado final Se ficar em pézinho também não tem problema Não precisa ficar trocando de mão Isso que é o mais interessante Porque o mais difícil do babyliss é esse troca-troca de mão Que vai deixando a gente toda queimada É muito complicado Então com o cabelo no rabo de cavalo não tem essa preocupação É só ir mesmo enrolando as mechinhas Sem preocupação E esperar dar o tempo e soltar Como eu sei que já deu tempo de te soltar o meu cabelo do babyliss Eu vou colocando o meu dedo em cima da mecha É um pouquinho perigoso Tem que ser feito com cuidado pra não queimar os dedos Mas é o jeito que eu consigo fazer Então eu coloco o dedinho na mechinha Se tiver quente eu solto Ou solto direto ou solto amassando a mecha Pra ela durar um pouquinho mais E aí eu vou fazendo isso em todo o meu cabelo Então eu dou um tempo pra o cabelo esfriar E aí sim eu solto Dou uma bagunçadinha na raiz pra não ficar muito colado E aí eu vou arrumando pra deixar do jeito que eu quero que fique no final Onde eu vi que não pegou muito bem Eu faço novamente Que na verdade no meu caso é mais na frente Porque o meu cabelo por ser mais médio pra curto Quando eu faço rabo de cavalo O babyliss que eu fiz não pegou muito na frente Então no máximo umas 3 ou 4 mechas da frente É que eu tenho que refazer no caso A parte de trás tá toda feita Então eu venho também fazendo um pra frente e um pra trás Pra ficar mesclado E dar um balanço mais bonito E aí já tá pronto o meu cabelo Faço isso em todo o cabelo E também na franja Como vocês podem ver eu faço aí na franja de leve Pra não ficar muito enrolado E tá pronta Então gente como vocês puderam ver É um modo muito fácil de fazer Basta um elastiquinho de cabelo E o seu babyliss Fica muito muito mais fácil de fazer Vocês podem ver que é só amarrar no rabo de cavalo bem alto Que você consegue pegar todas essas partes aqui de trás Que num cabelo curto ou médio É um pouquinho mais difícil do que num cabelo longo né Eu espero que vocês tenham gostado Que facilite aí pra vocês na hora de fazer cachos ou ondas Se você quiser fazer cacho, cacho mesmo É só você segurar um pouco mais né No babyliss E também claro se você tiver um babyliss menorzinho Vai fazer cachos Como o meu é um pouquinho mais largo Ele faz essas ondas Que é do jeito que eu mais gosto de usar E aí você pode usar também depois Um spray Eu não usei porque eu fiz só pra gravar Mas quando eu vou sair eu uso Se você gostou dá um joinha pra mim Que você me ajuda na divulgação do meu canal E desse vídeo Também não se esquece de se inscrever no meu canal Que aí você recebe todos os meus vídeos na sua página E me siga nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau